Me dá o Divino Rufino que volta a falar agora ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. O Divino está acompanhando o caso daquele acidente em que três pessoas morreram no final de semana na Avenida Goiás Norte, naquele trecho que vem lá da praça, ali é a Praça do Violeiro, né, Otairone? Ali no segundo distrito é Praça do Violeiro em direção à rodoviária de Goiânia, né? Onde a... do Violeiro ou do Cigane? Eu confundo ela com a da mutirão. Onde aconteceu aquele fato ali. O Divino, inclusive dois deles eram irmãos, né? Exatamente, Olores. Agora sim estamos aqui na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito com o Dr. Eliton Carvalho, como eu disse. Vai explicar pra gente, trazer detalhes então dessa investigação que começou ainda ontem, data do acidente, Olores. Como eu disse, um veículo desgovernado invadiu o canteiro central da Avenida Goiás Norte e acabou se chocando aí contra uma árvore. Tinha cinco pessoas nesse carro. Três morreram na hora. Outras duas, né, um jovem de 26 anos e uma moça de 21 foram conduzidos ao hospital e estão internados em estado grave. Dr. Eliton, boa tarde. Obrigado pela entrevista. Vocês começaram ontem mesmo já a buscar imagens ali da região, circuitos de segurança, pra tentar entender a dinâmica do acidente. Isso, boa tarde, boa tarde a todos. Ontem mesmo nós conseguimos obter imagens do fato em que a gente observa que realmente o condutor do veículo Ford Car perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central da via e se chocou contra uma árvore. A gente conseguiu apurar até então que momentos antes os ocupantes do veículo estavam em uma tabacaria na própria Avenida Goiás, onde teriam feito uso de bebida alcoólica e assim que deixaram o estabelecimento, na sequência ocorreu esse acidente. Apuramos também que horas antes o próprio condutor do Ford Car estaria numa festa de família, onde teria feito uso de bebidas alcoólicas. Então as investigações foram iniciadas pra esclarecer todas as circunstâncias em torno desse sinistro e apurar se houve interferência externa na perda de controle do Ford Car ou se houve apenas falha por parte do seu motorista que estaria provavelmente embriagado. O senhor fala de interferência externa porque há um relato de que um outro veículo teria esbarrado nesse Ford Car que colidiu contra a árvore. Isso, a gente identificou um motorista de um Ford Fiesta, segundo o qual momentos antes do fato ele teria tido um choque no seu automóvel por parte do Ford Car. Esse Ford Car teria passado em alta velocidade por ele e chocado o seu retrovisor do lado direito. E mais à frente é que teria ocorrido essa perda de controle por parte do motorista do Ford Car. Pelas imagens a gente observa o momento em que os dois veículos estão próximos, momentos antes do acidente. A gente quer definir agora, ver se consegue mais imagens do fato para esclarecer se esse choque, esse encontrão de retrovisores pode ter causado a perda de controle por parte do motorista do Ford Car. De toda sorte, é certo que o motorista estava em alta velocidade já que o velocímetro do veículo no momento do choque contra a árvore travou na velocidade de 120 km por hora, sendo que a velocidade na via é de 60. Os próximos dias já começam as oitivas, a coleta dos depoimentos. Exatamente. A gente ainda faz diligências no intuito de obter ainda mais imagens do fato e também já procedemos à intimação de eventuais testemunhas. Já conseguimos identificar o motorista desse Ford Fiesta, assim como a gente está tentando identificar testemunhas que estavam nessa tabacaria que presenciaram o uso de bebida alcoólica por parte dos integrantes do veículo momentos antes do fato. O motorista do Ford Car acabou morrendo no local e também um casal de irmãos. Isso. Nós tivemos três vítimas fatais no próprio local do fato, um motorista de 33 anos de idade e um casal de irmãos, um rapaz de 25 anos e uma moça de 24 anos de idade. Duas das outras vítimas foram conduzidas em estado grave para o gol. Um rapaz, como você disse, de 26 anos de idade e uma outra jovem de 24 anos de idade. Todos do mesmo círculo de amizade, à exceção dos dois irmãos. E a polícia espera poder ouvir também esses dois jovens, né? Que eles consigam se recuperar, porque o depoimento deles vai ser muito importante para a investigação. Exatamente. Nós esperamos que eles possam se recuperar. E assim que eles estiverem em condições de serem ouvidos, inclusive no próprio hospital, nós pretendemos fazer a colheita de suas declarações, porque são os principais relatos que vão nos ajudar a esclarecer toda a dinâmica do fato, o que realmente ocorreu momentos antes da perda de controle do veículo. Doutor Elton Carvalho, da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Muito obrigado pela entrevista. Oloares, a gente continua então acompanhando toda a investigação e trazendo as informações para os nossos telespectadores. Ô Divino, inclusive essa semana, na semana passada, eu conversei com o doutor Elton, eu queria até que você reforçasse com ele. Ou seja, esses dados reforçam aquelas informações da polícia de que a maioria absoluta das vítimas de acidentes em Goiânia é jovem. Ou seja, o jovem está abusando da velocidade e infelizmente acabam sendo as maiores vítimas, né? Oloares comentando, doutor, que a gente consegue observar que as maiores vítimas, né? O número maior de vítimas em Goiânia de acidentes de trânsito são os jovens. Exatamente. A gente observa no dia a dia, a partir dos inquéritos que manuseamos, seja pelos locais de crime em que comparecemos, que a grande maioria das vítimas fatais de acidentes de trânsito são de jovens, sobretudo aqueles na casa dos 20 aos 30 anos de idade. E a gente acredita que isso se deve ao fato de os jovens serem mais inconsequentes e serem mais ousados, sobretudo quando estão atrás do volante. As pessoas com um pouco mais de idade, mais experiência, tendem a ser mais conservadoras e a respeitar, de certa forma, de forma mais ferrênia, às vezes, de trânsito. A gente sabe também que os jovens, muitas vezes, fazem o consumo de bebida alcoólica, também a questão do celular, tudo isso acaba influenciando, né, doutor? Exatamente. São muitos fatores que interferem nesses resultados que são desastrosos. E por conta disso, sobretudo pela grande influência do álcool nesses acidentes, é que estão sendo cada vez mais empreendidas blitzes, operações policiais, no intuito de se evitar esse casamento de bebida e direção para que nós possamos ter menos vítimas e possamos ter um trânsito mais seguro. Doutor Elton Carvalho, obrigado pela entrevista. E é com você, Oloares. Obrigado, Divino, doutor Elton. Muito obrigado pela informação. E aí, Divino, só lembrando que nessa bachada onde aconteceu esse acidente, lá tinha um fotossensor já quase chegando na ponte ali. Esse fotossensor foi retirado. Lá era de 50 km por hora, né? Foi retirado o fotossensor. E um pouco mais acima, onde tem ali a plataforma de ônibus, lá também tinha o semáforo lá, ele é só um pisca de alerta, né? Só alerta, não tem ali. Então, infelizmente, infelizmente, por mais que a gente não goste de multa, por mais que a gente não gosta do tal do radar eletrônico, por mais que a gente não gosta de fotossensor, vai ser preciso encher Goiânia disso. Vai ser preciso voltar num local como esse aí, ó, encher de fotossensores, porque talvez só assim a gente vai conseguir reduzir a velocidade. Porque o motorista em Goiânia só para onde tem radar para não levar multa. Onde tem só o semáforo normal, infelizmente, a maioria dos motoristas nem dão a mínima para isso. Obrigado, Divino.